Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town no 19º episódio da nossa série e provavelmente nesse episódio aqui vocês verão o final de Factory Town, para quem está curioso para saber o que acontece quando você finaliza o jogo, quando você cumpre o objetivo, não é nada de mais, mas tem um final, o jogo tem um final, então vamos lá, vamos começar fazendo as entregas aqui do nosso Omni Temple, que é o Templo Omni, ele mostra ali que ele tem um input de placa de madeira reforçada, tijolo de mana, elixir e Omni gemas, só que é o seguinte, isso aqui é um buffer de entrada, não quer dizer que entregando isso aqui vai ser concluído não, aqui embaixo vocês veem o que é necessário, para cada ponto de construção, para cada ponto de progresso da construção dele, vão 4 madeiras, 2 tijolos, 1 elixir e 1 gema, é assim que funciona, não é só entregar 20 de cada não e acabou, então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, vamos atrás dessas placas de madeira reforçada aí, que elas estão aqui pertinho, estão aqui, estão aqui, então como é que eu vou levar elas para lá, eu vou levar, é claro, com Omni Tubus, né mano, já tenho eles aqui disponível, não tem porque eu ficar miguelando, já pega aqui, não precisa se preocupar com trilho, não precisa se preocupar com ponte, não precisa se preocupar com nada, é só entregar, pimba, e aí filtrar aqui para, peraí, filtrar aqui para placas de madeira reforçadas, aqui, pimba, olha lá, começou a entrega, perfeito, o próximo item são as gemas, então a gente pode simplesmente pegar aqui e esse cara aqui trazer daqui, pimba, Omni Gemas sendo trazida, o que mais que eu preciso? Eu preciso do Elixir, o Elixir eu tenho ele aqui, eu tenho o Elixir, então simplesmente eu pego aqui e plugo aqui o Elixir, só tenho que filtrar aqui que é para sair Elixir, perfeito, e falta mais um que é o que mesmo? É o tijolo de mana, tijolo de mana que está aqui, está nesse aqui? Acho que é nesse, né? Vamos ver, é ele mesmo, desceu, espetou aqui, pimba, já comecei a fazer todas as entregas já, olha lá como ele vem, não é tão rápido quanto o de mana, mas pode ficar, né, esse aqui pode ficar, deixa eu só parar a saída aqui, que eu acho que eu estou liberando por dois caminhos, mas dá para deixar, eu acho que dá para deixar sim, porque eu consumo um Elixir só, olha lá, já começou, já está em 10% já a construção, provavelmente vai faltar placas, pela maneira como vem caindo ali, talvez falte placas, o Elixir parece que vai dar certinho, então não tem muito o que me preocupar não com o Elixir, e as gemas e os tijolos de mana a gente já tem o suficiente com certeza, né, então se são 100 pontos, então a gente precisa de 400 madeira, 200 pedras, né, sem Elixir e sem Omnigemas. Lembra que eu falei no episódio passado para vocês que o Coinbuster, eu venho falando, né, durante a série, né, desde lá do comecinho, que o Coinbuster, ele quebra o jogo completamente? É exatamente por causa disso, porque para você conseguir esse Buster que o Coinbuster dá para a gente no jogo, Antigamente era só com o impulso de Omnigemas, né, que no caso, deixa eu pegar aqui uma construção aqui, ó, o reator de mana mesmo, eu já dei alguns upgrades nele, ó, eu já posso até dar upgrade 2K nele aqui agora, ó, tá vendo, você só conseguia e era bem baixo, era 0.5 para cada upgrade desse aqui, ó, se eu der outro upgrade desse aqui agora, o próximo, nem sei, acho que vai ser 5K o próximo, 5K de Omnigemas e vai aumentar só mais meio, então, tipo, meu, era isso que você tinha para melhorar a produção das suas construções antigamente, aí os caras meteram um Coinbuster que, tipo, dá mais 10 de produção e que se dane, moeda você tem, vamos ver como é que está a minha produção aqui, ó, mesmo eu regaçando aqui de gastar moeda amarela, eu tenho, ah, minha produção em 30 segundos ainda está positiva em 2 mil moedas, ó, estou com 4 milhões e 400 mil moedas, de vez em quando dá uma caída, porque é quando usa de uma vez, né, mas eu fico muito mais tempo ganhando moeda do que perdendo, né, vocês perceberam aqui que eu fiz, é, vários Buster aqui, né, para manter sempre funcionando aqui, ó, o impulso, tá, não tem nenhum motivo específico além disso, não, tá, porque um só não estava dando conta de ficar o tempo todo aqui com o Buster ativado, fora isso, nós estamos atualmente com 220% de produção, então, tá, o negócio está bom aqui, né, em termos de produção, o negócio está muito bom. Ó, o templo construiu, está pronto, não deu nem tempo de ver, foi tão rápido, e aí, para finalizar ele, você só precisa clicar aqui embaixo aqui, ó, na parte de construção completa, e aí vocês verão o final do jogo, que é este aqui, clicou aqui, avisou ali, avisou que está tudo completo, condições de vitória foram alcançadas e pimba. E é isso, galera, este é o final do jogo, tá, do Factor e tal, é isso aqui que você precisa fazer para finalizar o jogo, tá, que significa que acabou, se você quiser, acabou, você começa outra base e faz tudo de novo de uma maneira melhor, se você acha que, tipo, você não foi bem em algum ponto, você quer mudar alguma forma de fazer as coisas, né, quer trabalhar, sei lá, com main bus, não sei, você quer mudar, simplesmente você pode ir e começar tudo de novo, ou então, você pode simplesmente clicar aqui, né, ele vai te avisar que foram, novas pesquisas foram desbloqueadas, né, as pesquisas infinitas foram desbloqueadas, mas o aviso aos navegantes, tá, as pesquisas infinitas não são baratas, tá, e como é que a gente faz as pesquisas infinitas, Marcelo? Bom, é muito simples, quando você clica aqui no Omnitemple, ele está te avisando ali, ó, que ofertas deverão ser feitas para que isso aconteça, tá, eu falei que talvez usaria, é, Omnigemas, mas pode ser que seja em receitas diferentes, tá, mas para você conseguir nesse Omnitemple aqui, é, pontos de oferta, né, que é essa estrelinha aqui, é pontos de oferta, é Star Coins, né, é, você precisa entregar dois Cetros, um livro mágico de cura, um colar e um livro mágico de resistência, tá, é isso que você tem que entregar, cada vez que você completa um pacote desse aqui, você produz uma Star Coin, tá, e aí vai chegar até 100, e se eu não me engano, a receita vai mudar, tá, se eu não me engano, a receita muda, então, você tem um buffer ali de 10 de cada um, a gente já pode começar a fazer isso já a partir de agora, né, eu posso simplesmente apertar a tecla G aqui, e ir na tubulação Omni, né, é, cancelar essa saída aqui, cancelar essa saída aqui, limpar ela, cancelar as outras saídas também, cancela aqui, ó, a saída do, desse cara, cancela a saída desse cara aqui também, e cancela essa saída aqui, tá, por que que eu só tô cancelando as saídas? Porque agora eu posso apertar o J, né, limpar, limpar a tubulação, porque a gente vai precisar dar entrada de outros materiais aqui, então, não tem porque eu tirar tudo, tá, então, tira tudo aqui o material, ó, só apertar a tecla J e limpar, tá, se você desconstruir o material também volta pra sua mão, só que aí você vai ter que construir depois de novo, né, então, vamos lá, vamos só dar, fazer aquele toalete aqui, né, aquela limpeza, e aqui, e aqui, pronto, tá tudo limpo. Agora, vamos lá, vamos começar as entregas para as pesquisas infinitas, mas, antes, deixa eu mostrar pra vocês o nível das pesquisas infinitas, tecla R, a gente precisa de 100 Star Coins pra fazer a primeira pesquisa infinita aqui, qualquer uma delas, tá, então, 100 Star Coins pra conseguir qualquer uma delas, tá, fora isso, olha a quantidade de conhecimento que a gente precisa, pesquisa, por exemplo, pra aumentar a velocidade dos tubos Omni, 10k de pesquisa vermelha, 10k de cada pesquisa e 10k de moeda roxa, tá, isso também serve pro poder do Omni, né, upgrade, que ele tá falando ali, aumenta o aumento de velocidade de cada Omni upgrade que o edifício recebe, então, pra você chegar aos pés do Coin Buster, você, com o Omni upgrade, você tem que fazer essa pesquisa aqui, ó, pra você chegar aos pés, e ela é infinita, tá, ela vai cada vez melhor, eu só não sei quanto que vai ser o aumento dela, porque normalmente mostra, aqui, né, aqui mostra que vai ser 20% o aumento de velocidade, aqui mostra que vai ser 50% o bônus de velocidade de produção, né, do Omni Temple aqui, aumenta a quantidade de recursos que pode ser recuperado quando plantados, culturas e árvores se tornam totalmente crescidos, tá, isso aqui é um bônus de crescimento infinito, né, esse aqui não é tão caro, se você vê se só gasta ali 50 moedas, 10k de pesquisa da natureza, né, e sem Star Coins, então não tem jeito, pra qualquer uma dessas pesquisas, a gente vai precisar dos Star Coins, tá, e a velocidade de produção aqui também, que é muito boa, né, aumenta em 25% o bônus de velocidade multiplicativo por nível a todos os edifícios de produção ocupados pelos trabalhadores, então qualquer edifício que tenha trabalhador, tá, que tenha trabalhador, vai ganhar 25% de produção, é... eu só não lembro se é por trabalhador ou se é... não, não é por trabalhador não, é o total, tá, vai aumentar 25% o total do que os trabalhadores produzem, então, por exemplo, aqui, na refinaria elemental, os meus trabalhadores, eles estão produzindo 3 de força de trabalho, tá, então isso aqui vai aumentar 25%, tá, é assim que funciona, não tem nada a ver com esses aqui de baixo, tá, esquece esses de baixo, tá, esses de baixo aqui não faz diferença, é só aqui, ó, é o bônus de trabalhador, tá, aquilo ali, não confundam as coisas. Então, vamos lá, eu tô produzindo Cetros aqui, ó, os Cetros, eles saem daqui, só que minha entrega de ferro aqui, tá, tá, muito devagar, né, porque a entrega de ferro aqui, ela tá sendo feita com esse cara aqui, então, o que que a gente faz? A gente simplesmente limpa aqui os tubos desse lado aqui, né, eles estão pegando o ferro daqui, ó, agora eu pego o ferro daqui e entrego lá direto, ó, bimba, ó lá, já vem o ferro direto, muito mais rápido do que essa entrega aqui lenta, de um pro outro aqui, quer melhorar essa entrega? Beleza, faz mais um layer, ó lá, duas entregas de ferro, agora eu vou ter uma produção muito melhor aí de Cetros, então, vamos puxar pra cá, né, eu vou ter que entregar os Cetros lá, não tem jeito, vamos filtrar aqui pra Cetros, né, que é a lanterna no caso, ó, tá produzindo e tá entregando. Só não posso esquecer que eu tô entregando os Cetros também aqui, né, esse cara aqui, ó, ele tá pegando os Cetros, mas eu acho que ele nem pega, viu, acho que ele nem pega, não dá tempo, opa, tá, ah tá, é porque eu colar aqui, beleza, entendi. A minha produção aqui, eu tô com o máximo de produção aqui, dá pra melhorar, eu posso fazer upgrades de Omnigema aqui, ó, vamos fazer, vamos fazer aqui uns quatro, um, dois, três, quatro, ó, ganhei mais dois de velocidade de produção aqui nesse edifício aqui, ó, pra produzir os Cetros mais rápido, que é o que eu mais preciso aqui, são os Cetros, né, já tô entregando, ó, o buffer já tá cheio, perfeito. Agora nós vamos entregar colares também, que é no mesmo lugar, né, já tá aqui já, pô, é no mesmo lugar, só fazer mais um layer aqui, de Omnitubus, e pega aqui colares, entrega de colares. Tá, normalmente as pesquisas de Star Coins, elas são caras mesmo, tá, não vai pensando que vai ser coisa simples não, porque o bagulho é louco, se prepara. Entregou ali os colares, do próximo é o livro de resistência mágica, né, o livro mágica e resistência, desculpa, que faz no encantador também, e esse outro livro aqui, eu não tenho, o pior que são os dois livros que eu não tenho a troca, hein, eu tenho a troca de um livro aqui, mas aqueles ali são mágicos, não tem nada a ver com esse aqui, esse aqui é o de força, e o outro tá lá do outro lado, são exatamente os dois livros que eu não tenho, tá, são quatro livros desse, e eu dei o azar de não ser nenhuma dessas duas trocas aqui, ó, que tá trocando por baga, é o vermelho e o roxo, né, que eu tenho, e o que tá pedindo é exatamente o amarelo e o azul. Tá, vamos produzir, não tem problema, ué, tamo aqui pra isso. Vamos lá, vamos pôr a receita aqui, ele é produzido no encantador, né, eu já tô ali com o bônus ali de produção, porque a minha cidade aqui, ela tá com a especialidade no conhecimento, então é o livro mágico de resistência e o livro mágico de cura, são esses dois aqui, né, o único problema aqui, né, é que não vai dar certo isso aqui. Tá, por que que não vai dar certo? Porque eu vou ter que entregar as gemas e vou ter que fazer o processo aqui de restaurar, e eu tô sem espaço aqui dentro aqui, apesar que eu posso usar os tubos Omni também pra fazer isso, tá, mas eu vou mudar o local aqui, eu vou vir pra cá, ó, vamos fazer diferente aqui, ó, aumentar essa área aqui, pronto, e eu vou fazer o encantador aqui, eu tenho bastante espaço, ó, e a gente só liga ele numa rua, e aí ele pega o bônus. Vou colocar o encantador aqui e conectar ele nessa rua aqui. Aí eu vou dar quatro carregadores, seis carregadores pra ele, um de cada lado, um, dois, três, um, dois. Recursos insuficientes. Não, não acredito que acabou, mano. Porra, eu tava achando que ia demorar muito pra acabar isso aqui, mas não. Então vamos colocar a receita aqui de novo, tijolo de mana, pode voltar a produzir, e aqui a gente pode usar os tubos Omni, né, sem problema, eles estão aqui pra isso. É, eu tava trazendo pra cá, né, aqui, e a saída dele é tijolo de mana. Pronto. Né, eu não preciso ficar me matando lá do outro lado agora. Os tubos Omni, eles servem pra isso, tá, pra você não se preocupar com a maneira como você vai carregar os itens, tá, você sempre vai ter um jeito de passar esses itens por algum lugar. É, faltou os tijolos. E pior que eu enchi aqui de tubo. Eita, Marcelo, parabéns. Agora você jogou o fino. Vamos trazer de volta aqui a produção de tijolo. Deixa eu tirar isso aqui. Tira isso aqui. É que já tá configurado já isso aqui, né, então não preciso nem me preocupar. Vai entrar aqui pedra, então não tá entrando porque já tá a saída, já tá tudo ok. E eu vou entregar aqui os tijolos agora com o tubo Omni. Vamos adequar isso aqui, né. Aí, boa. Pronto. Voltei a produzir os tijolos. Aí, já tá cheio já isso aí. Não precisa se preocupar, não. Então eu só preciso fazer mais dois aqui. Um, onze, doze. Enquanto ele vai construindo ali, é que tem que tá pronto pra eu poder fazer os tubos de mana, né. Isso aqui sai, certo? O que ele vai produzir? Ele vai produzir no máximo, com o Coinbuster no máximo também. Tem duas receitas, que são os dois livros. Livro Mágico da Resistência e Livro Mágico de Cura, né. Tem que chegar até ele Livro Mágico, então a gente já pode pegar o Livro Mágico direto daqui, com os Omnitubos. Aí, tá vendo a diferença que faz, mano? Faz muita diferença. Mas encaixa aqui os Omnitubos, pimba, Livro Mágico, aqui. Perfeito. Deu a entrada do Livro Mágico. Vamos trocar pra visão de tubos de mana. Acho que eu já tenho já o suficiente pra construir aqui, já. E agora vamos fazer o processo aqui de entrada e saída de gemas, né. Então, sai gemas pra cá, pra cá, e encaixa aqui. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Sai gemas pra cá, pra cá, e encaixa aqui. Aí, que coisa bonita de se ver, tá? Então, esse aqui, ele vai soltar cristais usados, né. No caso de água, né. A gente pode simplesmente dar Ctrl-C nele e dar Ctrl-V em cima dos outros, que ele copia o filtro. Aí, beleza. E no outro aqui, é cristal de ar, né. É, cristal de ar utilizado, beleza. Ok. Dá Ctrl-C nele e Ctrl-V com o mouse em cima. Pronto, agora eu só preciso trazer pra cá as gemas. Preciso dar de água, que eu consigo pegar aqui, assim que esse cara aqui me respeitar. Apanha aqui, e entrega aqui. Mentira, é pra você entregar ali embaixo já direto, mano. Pode entregar aqui já. Não, tá aqui, ó. Largar aqui. Boa. E o outro é o de... Tá aqui do outro lado, vou ter que fazer uma caravana aqui, não tem jeito. Aqui. Pega aqui, entrega aqui. Dá aquela movimentada. Tá vendo, né. Rapidinho você faz o layoutzinho. E entrega aqui todos. Aqui entregou tudo. Aqui entregou tudo. Posso tirar já esses dois. Não tem problema. Começou a produção. Já tá cheio já, a saída dos dois livros. E a gente só entrega. Easy peasy. Aqui, tubulação. Um entra aqui. Opa. Um entra aqui. E o outro pode entrar aqui direto também, não tem problema. Só tirar aqui, pá. E aí depois a gente vai adequando as saídas. Então, vamos filtrar aqui. Esse aqui vai filtrar com o livro amarelo. E esse aqui vai filtrar com o livro de cura. Como é que tá a produção disso aqui? Eita, tá boa, hein. Tô com o conhecimento ativado aqui na minha base. Então, tá muito boa a produção. Tá muito rápido. Inclusive, não tá dando nem conta aqui, ó. Olha lá. Esse é o tempo de produção de cada Starcoin. Tá? Isso aqui tem como ser melhorado? Tem. Na pesquisa infinita lá. Aqui você consegue aumentar 50%. Mas olha o preço. 10k de cada pesquisa. Tá? É uma ótima pesquisa aí pra você dar início. Tá? É uma ótima pesquisa pra você dar início. Pra quando você começar a fazer as entregas, você começar a receber os Starcoins de volta. O mais rápido possível. Porque isso aqui não tem como aumentar a velocidade a não ser por ali, tá? Então, é lento mesmo. Não tem jeito. Tem que esperar. Como é que tá aqui a produção de gemas? Deixa eu ver aqui. Perfeito. A saída tá travada porque realmente não tem pra onde levar os livros. Tô produzindo dobrado. Tá tudo certinho. Aqui é isso mesmo. Olha lá. Um Starcoin de cada vez, ó. Posso construir outro Omnitempo? Posso. Aí, ó. Só entregar o material. Tá? E aí eu posso aumentar essa demanda. Sem problema nenhum. Tá? Mas quanto mais Omnitempo você tiver, mais recursos você vai ter que colocar aí pra trabalhar. Tá? Mas dá sim pra você construir vários. Não tem problema nenhum. Tirar isso aqui. Beleza? Pronto. Show de bola. Já estamos em 23% já. Ok. Enquanto a gente vai ganhando Starcoins, aqui a gente pode observar aqui em cima aqui, Os Starcoins. Então, não precisa ficar preocupado de ficar indo lá toda hora voltando pra olhar. Né? Eu tô com uma ideia. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer a minha cidade mágica. Minha cidade da magia. E eu quero usar esse lado aqui do mapa aqui pra fazer ela, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma terra planada aqui. Eu tenho, com certeza, recurso suficiente pra isso. Vamos colocar aqui na altura padrão aqui, né? Um de altura. E vamos acertar esse terreno aqui, ó. Vamos lá. Até onde, Marcelo? Putz. Acho que até aqui tá bom. Até o... Esse cara aqui da troca aqui. Eu acho que tá bom. Até aqui. Apertar o G. Que aí, com o G, nessa visão aqui, ó. Fica mais fácil de você não perder a posição que você tá. É, é só eu ter aumentado primeiro, né? Aí. Vamos até aqui. Não, vamos... Vamos pro bioma inteiro? O bioma inteiro vai até aqui, ó. Acredito que vai até aqui. É, ele dá uma... Uma mordida ali no outro bioma, mas eu acho que é isso aqui, ó. O bioma todo. Puxa aqui. Aí, garoto. E puxa aqui. E aí, agora a gente vai fechando tudo em volta. Vamos ver se vai dar certo esse esquema aqui. Aí. Acho que sim. Acho que tá tudo certo. Vamos deixar a famosa terra planagem, né? Pronto. Acho que é isso aqui. Beleza. Eu preciso desses recursos que estão aqui em cima aqui. Não preciso mais. Isso aqui é irrelevante pra mim agora, tá? No jogo. Isso aqui, pra mim, não faz mais sentido nenhum manter recursos brutos na parte superior do mapa. Porque agora a gente pode produzir os nossos próprios recursos, tá? É... Mas só que tem um detalhe, tá? É... Com esse bug aí do reator de mana produzindo sem parar... Putz, eu não sei, cara. Eu vou fazer a produção normal, tá? Como se estivesse usando. Porque se sair um patch corrigindo isso aqui, vai zoar a base. Tá? Então, esse aqui eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Bugado. Né? Produzindo ali bugado. Só armazenando ali omni-gemas. Inclusive, eu já tô com 2K já. E eu não quero dar esse último upgrade. Porque não vou gastar muita gema. É melhor ir espalhando esses 2K aí em outros edifícios. Né? Por exemplo, que nem dar 4 upgrades aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Pra aumentar aqui a produção de livros mágicos. Só não esquece que quando você dá o upgrade da omni-gema, tá? Numa construção, evita de deletar ela, tá? Porque esses recursos aqui do upgrade, eles não voltam. Tá? Eu não sei se teve algum upgrade. Eu não testei, tá? Mas eu tenho certeza quase que absoluta que eles não voltam esses recursos que você gasta aqui. Tá? Nos upgrades. O que volta pra você é o que você gasta pra construir o edifício. Beleza? Então, tá chegando ali em 79 moedas. Eu já limpei a parte lá de cima lá. E agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fechar o tamanho de uma base aqui, né? Eu vou fechar isso aqui. A base no nível 10, ela alcança, se eu não me engano, 51 blocos no limite. No limite lá, ela alcança 51 blocos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrada aqui com 60 blocos. 60 blocos. Porque aí eu vou tirar a diferença do town center, né? Do centro da cidade. Deixa eu puxar ele aqui, ó. 60. 60 pra cá. E aí, de lá pra cá é 59, né? 59. Pra dar 60 também. Porque aí diminui o que já tá lá no canto. Então, contando com aquele lá é 60. Fecha pra cá. Até aqui. E daqui até lá vai dar 58. Certinho, ó. 58. Fechei aqui. 60 por 60. Então, nesse spot aqui, eu vou colocar o meu centro da cidade. Tá? Então, ele vai ficar aqui, ó. Base aqui. É aqui onde vai ser minha base. Tá? Ela vai pegar essa área mais ou menos até aqui. Ela vai pegar. Ela não vai chegar a encostar. Quando ela chegar no nível 10, tá? Ela não vai chegar a encostar lá no canto, não. Tá? Mas essa é a distância que ela vai pegar. Então, daqui pra cá, a gente vai puxar mais... Ó, já fechou as Starcoin lá. Pera aí que eu já vou. É 59 pra cá, né? 58... 59 pra cá também. Aqui. E vem daqui pra cá. Encosta aqui. E aqui. Daqui pra cá deu quanto? Ah, não dá pra ver assim, né? É só eu fechar aqui, ó. 59 pra cá. Vai até o final. Uh, rapaz. Mas pegou ali dentro do... Não, pera aí. Pra não perder o meio aqui. 59. 59 até aqui. Aí, boa. Aqui. E aqui a gente fecha o quadrado. Pronto. Essa aqui vai ser a minha cidade mágica, né? Qual é a minha ideia? Já, já eu falo. Deixa eu ver lá as Starcoins primeiro. Porque ainda tem muita coisa pra ser feita. O jogo acabou, né? Fizemos o objetivo, mas ainda muita coisa pode ser feita no jogo. Vamos lá. Ó, a próxima. Entrega, continua a entrega de Cetros. Mas agora são anéis de fogo, tá? Que a gente precisa lá do... Do... Do ouro, né? E do... Da pedra polida e das gemas de fogo. Deixa eu ver aqui a receita. Que eu acho que eu posso fazer direto aqui. Nesse cara aqui. Hum, não. Ele solta a gema de fogo de volta. O que eu poderia fazer é tirar a produção dos livros, né? Limpar as gemas que tem. Vamos tirar a produção dos livros. E eu vou colocar aqui pra produzir o anel. O problema é que o anel aqui, ele é produzido na área de magia, né? Ele produz dobrado na área de magia o anel. Mas tá bom. Vou produzir aqui mesmo, que tá mais fácil aqui do lado. Anel aqui. A roupa, né? Vamos fazer a pesquisa já? Eu queria muito fazer a velocidade do Omnitempo aqui, ó. Mas falta pesquisa aqui azul. E pesquisa roxa. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver a saída aqui dos livros. Como é que tá? Ok. E a produção? Tá entregando. Tá de boa. Eu só não tô conseguindo fazer mesmo. É esse cara aqui, ó. Eu tenho todos os itens pra fazer. Só que toda hora falta... Tá, vamos entregar então a pesquisa azul e a pesquisa roxa no nível 2. Mas no nível 3, qual o preço? Vamos lá. No nível 3 dá 50 pontos cada uma. Eu preciso do livro... Ah, esse livro eu posso fazer com o bolo. Esse livro aqui eu posso fazer com o bolo. Então, vamos produzir o livro nível 3. E o livro nível 3 também do azul, né? Do azul aqui. O azul eu posso fabricar. Eu tô fabricando já aqui, ó. O livro azul. Então vamos colocar de novo a receita dele. No caso é a receita dos dois, né? Livro mágico de resistência. O certo era eu colocar todos os livros pra... Não, todos não. Desculpa. O vermelho e o roxo eu já tenho já disponível aqui. É, eu vou colocar pra fazer esses dois livros de novo. Né? Os dois livros aqui eu vou colocar de novo pra fazer. Só que eu vou entregar eles no... Aqui, ó. Eu vou entregar eles aqui. Vou colocar aqui a visão de Omnipipes. Certo? E aí eu vou entregar eles assim. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou mudar de lugar. Ele vai passar a entrar aqui. Aqui eu vou tirar. E aqui eu vou tirar também. Essa entrega a gente não precisa mais. Essa aqui também posso tirar por... Ah, tirei no lugar errado. Tira aqui essa entrega. E... Eu vou puxar. Tira aqui. A gente já mudou a direção. É aqui que eu tenho que entregar. Então... Entrega o livro aqui. Entrega o livro aqui. Dessa maneira eu vou ter já duas produções de livro nível 3. Pra gente fazer o conhecimento aí. Igual gente grande agora, né? Parar com esse negócio aí. A gente vai produzir agora conhecimento pra valer. O que mais que eu posso fazer pra produzir o conhecimento a todo vapor? Eu tenho que entregar gemas. Né? Vamos pôr na visão de gema aqui. Eu tinha parado a entrega de gemas. Mas agora eu vou voltar a entregar. Então... Deixa eu ver. Gemas vermelhas. Que já tava aqui, né? Nesse esquema aqui. Gemas... Melhor eu trazer por fora. Gemas vermelhas. Pode entrar aqui. Gemas roxas. Já tá feito aqui o esquema. Então pode entrar aqui. Gema azul. A gema branca também, né? Tem que entrar lá. Tem porque eu tô produzindo conhecimento branco, né? Também. Então puxa pra cá. Gema branca. Mas só que eu vou puxar ela... Pera aí. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu tirar aqui. Porque eu vou puxar a gema azul por aqui. A gema branca vai entrar aqui. É, eu podia ter puxado a gema azul por aqui, ó. Agora que eu vi que era... Era aqui a entrada da gema azul. Tá bom. Não tem problema. E agora a gema... Aqui. Gema amarela. Perfeito. E vamos colocar todos os tomos pra ser feito agora. Tudo vai ser feito agora no nível máximo. Tá? O que que tá faltando aqui? Os livros, né? Eu não filtrei a entrada dos livros aqui. Aqui vai filtrar livro... Esse livro. E aqui vai filtrar esse livro. Com isso eu já começo a produção. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar aonde eu tô produzindo o bolo lá de baga. Que é aqui, ó. Aqui é a minha produção de bolo de baga. Vamos colocar o Omnipipe aqui nele. E ele já vai direto... Tem um K, tá? Então tá tranquilo. Eu quero evitar passar pela cidade mágica. Porque depois eu vou usar essa área aqui. Ele vem daqui. Eu sei que ele vai pegar aqui, ó. Sei que ele vai pegar aqui, ó. É esse cara aqui. Bolo de baga. E ele vai produzir dois livros pra cada bolo de baga. Perfeito, mano. É isso aí que eu quero mesmo. E aqui a gente vai puxar. Pra onde vocês acham que eu vou puxar? Eu vou puxar direto. Tô nem aí. Puxar direto pro conhecimento. Que é aqui. Olha que coisa linda. Omnipipe. Coisa linda. Já vai vir direto pra cá o conhecimento. O que que aconteceu aqui que parou a produção? Falta livro mágico? Opa, tô entregando no lugar errado. Aí, pronto. Aí, garoto. Produção de livro já deve estar chegando já. Os bolos, né? Já devem estar chegando. Aí sim, mano. O problema é que os outros bolos estão lá do outro lado do mundo. Então, eu acho que é mais fácil eu levar de trem lá pro outro lado lá. Eu tenho os tubos pra isso. Mas, putz, mano. Eu vou atravessar o mundo aqui agora pra chegar na outra entrega de livros. Que, no caso, é aqui. É aqui, ó. Olha o rolê. Olha o rolê. Mas, beleza. A gente tá produzindo os tubos. Então, vamos usar, mano. Vamos usar. Não tá aqui pra brincadeira, não. Pluga aqui. Pega esse bolo aqui e leva pra lá. Ó. 400. Deu quase 500. Beleza. Pluguei. E agora, eu tenho 220 pra fazer essa entrega. Né? Por isso que eu falei que eu acho melhor levar de trem pra lá, mano. Já tá no esquema aqui, ó. Já tá no esquemão aqui. O trem passa por aqui. O único problema é que o trem, ele tem um caminho aqui. Que seria muito mais inteligente se ele passasse linha reta pra cá, ó. Né? Porque eu tenho um trem já que leva bolo de baga. Esse aqui, ele pode pegar esse caminho. Mas, ele tem que voltar. E aí, o único caminho que eu tenho de volta mais rápido seria entrando aqui. Fazendo essa volta. Ele faz o contorno por aqui, por trás da estação. E ele retorna pra ir pra lá. Não. Mas, faz com os tubos Omni mesmo. Deixa só fabricar. Ah, que isso. É... O caminho que o tubo Omni vai ter, ele vai ter o seguinte caminho. Ele vai vir por aqui. E ele vai entrar aqui, ó. Diretão. Acho que eu tenho quase exatamente o que eu preciso pra essa produção. Aqui. Só pra vocês tirarem isso aqui, ó. Aqui, né? Isso aqui eu não tô usando. Tá? Ah, Marcelo. Mas esses tubos Omni são devagar. Calma. Eu não fiz as pesquisas de velocidade nele ainda. Eu só não filtrei a saída aqui, né? Por isso que não tá saindo nada. Tem que filtrar a saída aqui, pô. É o livro. Aí. Tá? O bolo de baga, cada um tá produzindo dois livros. Então, tipo, tá muito forte. É uma troca muito forte isso aqui. Vai começar a chegar os livros lá. Beleza? E aqui vai começar a chegar os livros também. Ó, o bolo de baga já tá chegando. Eu só preciso filtrar aqui pra esse livro aqui. Dessa forma, agora eu vou começar a produzir muito conhecimento mágico agora. Que a gente vai precisar de bastante. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que ficou minhas entregas. Eu preciso fazer mais um encantador, né? Pra encantar esse anel aqui. Até onde tá aí no alcance desse centro da cidade aqui. Ele vai até aqui. Eu posso fazer outro encantador aqui, ó. Só pra fazer essas entregas. Faço outro encantador aqui, ó. Dentro do raio de ação do Town Center. Isso significa que eu vou ter o bônus ali de produção, né? Vamos dar um impulso nele aqui. Bimba! Bom, eu vou finalizar por aqui. Vocês viram que tem muita coisa pra ser feita. Agora eu vou começar a produzir conhecimento aí em larga escala. Conhecimento nível 3. Sendo produzido no talo. E eu preciso também trazer os itens que fazem o conhecimento nível 2 e nível 3. Né? Que é o cetro e a camisa aqui também, ó. Que eu já estou produzindo já numa escala boa. Então não tem porquê eu não ter. Acho que eu tô... Eu posso fazer a camisa aqui também, ó. Selecionar a receita. Dá pra fazer a camisa aqui também. Roube mágico aqui, ó. Só que eu não tenho nenhuma produção. Puts, eu não tenho nenhuma produção de couro. Mas eu acho que eu tenho couro... É... Não, não tenho. Se tivesse, tava marcado ali. Que eu teria couro no... Em algum posto de troca. É, eu vou ter que fazer um passo só pra produzir couro. Não vai ter jeito pra eu poder fazer essa encrenca aqui, ó. Mas beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Põe pra fabricar. No próximo episódio a gente continua. Valeu. Falou. E aí